Dando continuidade ao nono encontro paulista de museus, abrimos a mesa de debate. Medidas preventivas, energia bem investida. Para compor a mesa, convidamos a senhora Roberta Silva, arquiteta da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para mediar a mesa. Convidamos agora a senhora Rosária Ono, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, France de Marais, diretora de programas e parcerias do Conselho Internacional de Museus, e senhora Renata Mota, assessora de museus da Reitoria da Universidade de São Paulo, para compor a mesa. Pedimos a todos que, durante as exposições, encaminhem suas perguntas por escrito à mediadora através das assistentes presentes no teatro. Senhora Roberta, a palavra é sua. Bom dia, sejam bem-vindos ao nono encontro Paulista de Museus e à mesa Medidas Preventivas, Energia Bem Investida. Participa dessa mesa Renata Mota, ex-coordenadora da Unidade de Museus, e atualmente na USP. A professora Rosária Ono, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, em 1988, mestre em Engenharia pela Universidade de Nagoya, no Japão, em 1991, doutora e livre docente pela Universidade de São Paulo. É docente da FAUSP, em dedicação exclusiva desde 2003, e professora titular desde 2015. Tem como principais áreas de atuação a segurança contra incêndios em edificações, avaliação pós-ocupação, desempenho de edificações e acessibilidade física de edificações. Atua como consultora desde 2003 na área de proteção de acervos e de edifícios que abrigam acervos, integrando segurança contra incêndios, segurança patrimonial e planos de emergência dentro dos princípios de conservação preventiva. Seja bem-vinda, doutora Rosária. E Francie de Marret, diretora de Programas e Desenvolvimento do Conselho Internacional de Museus, ICOM desde 2010, como tal desenvolve as parcerias da instituição e lidera o Departamento de Programas da Organização em todas as questões que lhe dizem respeito, especificamente no campo da preparação e resposta às emergências dos museus. No ICOM, luta contra a preparação... Desculpa. No ICOM, luta contra o tráfico ilícito de bens culturais, bem como diversas questões relacionadas ao patrimônio tangível e intangível. Representa o trabalho da organização ao falar sobre a proteção do patrimônio cultural em conferências em todo o mundo. É fundadora do Observatório Internacional de Tráfico Ilícito de Bens Culturais. Começamos com a doutora Rosária Ono? Ok. Bom dia a todos. Eu queria agradecer inicialmente ao convite para este evento, para amenizar os organizadores pelo tema, que realmente é muito relevante, não porque é minha área, mas que eu realmente acho bastante relevante e oportuno. Bom, vou começar rapidamente com a palestra, porque nós temos o horário bastante apertado. Bem, eu sempre começo essa questão dos planos de emergência ou da questão da segurança, como o conceito de que isso faz parte da conservação preventiva. Não adianta a gente só querer resolver o problema quando ele vem a ocorrer, mas, sim, a gente precisa ter formas de prevenir ou de minimizar essas ocorrências antes de sofrer com elas de uma forma mais extrema. Então, dentre as metas da conversa de conservação preventiva, a gente tem aí os fatores de degradação e perda de acervos, das quais muitos dominam esta área em relação a agentes ambientais poluentes, umidade, luz, temperatura, é o que a grande maioria das pessoas que lidam com acervo e conservação tem domínio. No entanto, a gente ainda tem muitas outras questões do fator humano, como acidentes, atividades humanas que podem intervir e causar danos aos acervos, as catástrofes. Então, e como é que a gente pode lidar, inclusive, com essas questões, que muitas delas são internas, outras externas, de origem antrópica ou natural. Essa questão é muito importante. A gente tem desde questões que aqui a gente não vê muito mais, como ameaças de bomba, uma pura falta de energia pode causar danos a acervos, incêndios, furtos, vandalismo, inundações, alagamentos, vazamentos de produtos variados que podem danificar o acervo, edificação, desmoronamentos, alisamentos, terremotos, maremotos, só desgraças. Nossa, quanta desgraça. Mas é, a gente pode estar em frente, podemos enfrentar uma ou várias desses fenômenos, dependendo do local que nós estamos, da condição que a gente tem os nossos acervos e nossos edifícios. Então, o que a gente vai falar aqui é um pouco sobre essas questões. E cada um, acho que tem a condição de avaliar onde vocês, as suas instituições se situam dentro dessa condição toda que nós somos expostos. Incêndios, só para lembrar alguns, a gente tem como aquele, mais um dos antigos que nós lembramos, que foi bastante catastrófico, incêndio do Mano, Rio de Janeiro, que destruiu todo o acervo que estava exposto, inclusive guardado, na reserva técnica. Outro dia, recentemente, eu assisti um filme sobre a parte da cinemateca que existia que foi salva. Eu imaginei que tudo tinha se destruído, mas eu soube, numa reportagem, que a parte da cinemateca foi salva, exatamente porque o edifício tinha uma proteção daquela parte, porque os filmes são mais sensíveis, vocês sabem, pegam fogo fácil, ainda mais os mais antigos, e ali foi salvo. Então, na verdade, tem como a gente proteger os nossos edifícios, os nossos acervos. Um dos mais recentes, Memorado da América Latina, que de acervo não tinha muito, mas tinha alguma coisa, mas ele destruiu um equipamento cultural muito importante. Inclusive, eu soube aqui pela Roberta que esse encontro era feito lá. E ele foi, na verdade, expulso, de certa forma, ficou sem casa, exatamente por causa do incêndio. Então, o prejuízo que ele causa, o impacto que isso causa à cidade, à comunidade, à sociedade é muito grande. Outros incêndios, no próprio Butantan, que fica ali perto da USP, no campus da USP, perdemos um acervo enorme, que é um acervo acadêmico, mais do que científico acadêmico, muito grande, que é uma perda... Muitas pessoas ficaram totalmente desorientadas, que perderam só esse material de doutorado, de mestrado, de pesquisas de anos. Então, são impactos muito grandes que a gente sente e afeta muita gente. O próprio Museu da Língua Portuguesa, em 2015, também não foi perda de acervo direto, mas o próprio edifício é um edifício muito importante e que perdeu a sua estrutura como um todo. E aí vem uma outra questão, que o pessoal fala, não, mas eu não quero usar água para apagar, deixar a água exposta, porque a água pode destruir o meu acervo, mas o que é pior? Molhar? Eu sempre falo, o que é pior? Molhar, que é algo que você pode tentar recuperar ainda, ou queimar. Virar cinzas? não tem, a gente não tem tecnologia ainda para reverter essa situação. Não vamos ter nunca, possivelmente, a tecnologia para reverter uma queima, uma combustão, que a gente muda o material de estado. Enquanto que a água, a gente ainda tem como recuperar o material, dependendo, lógico, da situação. Então, melhor uma condição dessa. Então, a água não é o maior inimigo do acervo. É um dos inimigos, mas não é o maior. Aqui a gente está vendo uma situação também de inundação, que pode ser muito provável em vários lugares do Brasil, de São Paulo, inclusive. E aqui, lá do direito, uma recuperação, são voluntários tentando fazer um rescaldo dessa situação de alagamento ou de inundação. Nós não temos aqui terremotos, mas eu sempre falo para os meus alunos e pessoas que trabalham em várias áreas que hoje a gente não trabalha só para o país, às vezes a gente só trabalha para o mundo, muitas pessoas saem daqui para outros lugares. E o terremoto é uma das questões que a gente tem que ter uma sensibilidade, dependendo, a gente for aqui do lado, para o Chile, já tem terremoto. E aí, Peru e outros países aqui já sofrem com isso e vários outros cantos do mundo nós temos essa questão e ela também é um ponto sensível para os acervos e para os edifícios. furtos. Infelizmente, temos vários, muito mais do que nós gostaríamos de ter. Não queremos furtos, mas eles acontecem em várias situações. Também são evitáveis, e a gente tem hoje desde questões básicas que a gente pode cuidar no dia a dia, sem muito investimento material, mas sim em recursos humanos, até coisas, questões tecnológicas que podem ser investidas para evitar esse tipo de situação. Não temos conflitos graves, mas essa história, por exemplo, da invasão do Kuwait, do Iraque, e outros, no Oriente Médio, trouxeram muitas, muitas perdas em termos de acervos. vocês são da área, devem conhecer várias histórias a respeito dessa situação muito complicada, e que é muito desafiador. Então, a gente nem sempre precisa contar com essa questão, mas, em algumas situações, isso também levou a perdas muito graves no nosso campo de atuação. Bom, o acervo em si, vou falar do acervo e vou falar depois do edifício. O acervo em si tem várias situações, a gente tem ela em exposição, que é o que a gente mais deseja ter, na reserva técnica, boa parte, eu faço parte agora do Museu Paulista, trabalho um pouco com eles, a gente sabe, por exemplo, o Museu Paulista tem 5% do acervo exposto, tinha, que hoje está fechado por outras condições também, mas 5% do acervo exposto e 95% guardados. Então, é uma condição que pode existir, a gente tem também que tomar conta do acervo não só em exposição em reserva técnica, a gente tem também a condição de uso, manutenção, restauro, que é uma condição que a gente deixa o acervo muito vulnerável para várias condições, ela fica lá aberta numa condição de laboratório, com todos os riscos, pessoas que circulam, uma série de condições mais críticas. A gente tem também uma situação bastante de risco, que é aquela situação do empréstimo, de entrar e saída de acervo, que também dá uma certa vulnerabilidade se a gente não tomar um cuidado adequado para todas e várias situações. Empréstimo, esperamos confiar em quem a gente está emprestando o acervo, mas sempre também existe, eu sei que existe entre vocês, procedimentos muito rigorosos para cuidar do acervo e empréstimo. Então, nós temos essas condições e cada uma delas traz também suas vulnerabilidades e seus riscos. Então, a gente precisa sempre considerar todas essas condições do acervo. E em termos físicos, o que nós temos de áreas de risco? A área de exposição, podemos ter vários riscos, desde pessoas que podem fazer alguma ação de vandalismo, de furto. Temos aí nas oficinas de reparo e restauro, como já disse também, várias condições de risco. As oficinas de manutenção, acervo, museus, a gente sempre tem essa questão de locais onde vamos ter que preparar o espaço para fazer uma exposição e esse preparo também é uma condição crítica que nós podemos ter para o acervo. Fontes de riscos, seja de vários tipos que vocês já conhecem, cozinhas, copas, lanchonetes, restaurantes, cafés, coisas que a gente acha que é importante ter, mas temos que ter uma clareza muito grande de quanto isso impacta no nosso acervo e na segurança do nosso acervo. Então, são escolhas que são feitas pelas instituições de uma forma, tem que ser de forma cuidadosa para a gente não afetar o acervo. Então, o cuidado com a localização e a eliminação, a mitigação de riscos é muito grande. A gente precisa ter essa sensibilidade, não pensar e olhar só o acervo como um acervo, mas o acervo dentro de um espaço, de vários espaços diferentes que nós temos. E, às vezes, é necessário fazer uma limitação de uso, limitar condições de uso nesses locais. Bom, e os edifícios tombados, nós sabemos, alguém falou aqui antes, já nessa mesa aqui, sobre a grande quantidade de museus que não estão em edifícios que se foram concebidos como museu, mas sim edifícios históricos, edifícios que abrigam um acervo que são edifícios existentes. Então, no caso, por exemplo, da segurança contra incêndio, isso se torna muito mais complexo, mas não só. A segurança patrimonial, em todos os sentidos, inclusive, da conservação do acervo em si, é um desafio muito grande nós estarmos em edifícios que não foram concebidos para esse fim. Então, ele pode não apresentar condições estruturais boas, as melhores possíveis, podem causar dificuldade desde circulação, guarda de acervo, armazenamento, uma série de questões, reserva técnica. Estar em zonas, esses edifícios históricos normalmente estão em zonas muito adensadas, são centros históricos, locais de muita passagem de pessoas, de veículos, então, estamos em um local onde tem vibração, tem poluição do ar, tem outros riscos envolvidos. Então, sabemos que tem tudo isso, mas a gente precisa tentar, apesar disso, garantir a segurança tanto do acervo como também do edifício. Indo para a questão dos edifícios, o que é essencial, que já foi repetido várias vezes aqui, é a questão da manutenção. A edificação, como um todo, precisa ter boa manutenção. Isso já é normal para a gente, normal, digo, no nosso dia a dia já tem que ter, nós temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar do nosso carro, a gente tem que cuidar também do nosso museu. Então, não adianta pensar só no acervo, mas precisamos pensar nos edifícios que abrigam o acervo. Então, entender um pouco, compreender onde ele está, onde está o acervo e como está o edifício que abriga esse acervo. Então, entender um pouco a condição das estruturas, os pilares, as vigas, a condição do edifício como um todo, o envelope que nós chamamos de edifício. Uma questão crucial e muito delicada sempre é a questão das coberturas dos telhados. No Museu Paulista, por exemplo, o pessoal tem lá vários kits de salvaguarda para chuva. Então, tem lá balde, rodo, pano de chão, uma série de coisas, plásticos para cobrir, coisas, por quê? Porque é um edifício antigo e precisa de manutenção. Quando essa manutenção falha, nós temos goteiras, infiltrações. Como vamos tratar esse tipo de questão? O pessoal já sabe, toda vez que eu vou lá, o diretor fala, aqui está o nosso kit, aqui e ali, espalhado pelo edifício todo, vários kits de manutenção e de salvamento de acervo. Temos que estar preparados para essas situações, temos que entender que existem essas situações e precisamos enfrentar. Então, isso é básico. Para raios, condições, porque o edifício tem uma proteção básica. As paredes externas, as aberturas, como é que é a condição dela, a umidade que passa por ela. Precisamos entender um pouco como é que o edifício respira. A gente sempre fala sobre isso. O edifício tem que respirar. Então, ele é um ser também, não vivo, mas ele tem essa condição também de trabalho. Então, a gente precisa entender como ele funciona. E tem os sistemas prediais. A gente falou da casca, do edifício da estrutura, mas temos os sistemas prediais todos dos quais a gente depende. O ar-condicionado, em muitos casos, para a própria proteção do acervo e para o conforto, instalações elétricas, hidráulicas, instalações de segurança contra incêndio, instalações de segurança patrimonial, de logística, de lógica. Hoje, a gente trabalha muito com a tecnologia da informação, inclusive, às vezes, até para a própria exposição e expografia. Tudo isso, ele precisa estar muito bem integrado ao sistema do edifício. Então, são várias coisas, é complexo, todo mundo está falando aqui, não sou especialista, não precisamos ser especialistas, precisamos saber procurar as pessoas certas para conseguir fazer um bom gerenciamento do edifício. E nisso entra a questão do plano de emergência. O que me pediram hoje é que falasse um pouco mais sobre o plano de emergência, então, essa primeira parte foi um pouco para alertá-lo sobre as várias questões, as várias vulnerabilidades que o edifício pode ter em função das suas características do edifício e do acervo. Então, temos que considerar as duas questões. e o plano de emergência, como muitos devem saber já, não sei, ele tem um objetivo muito amplo, mas, basicamente, o que nós temos que fazer é identificar essas vulnerabilidades e as situações e riscos que nós temos. Então, entender qual a situação da minha instituição, onde eu estou, que acervo eu tenho e quais os riscos eu tenho internos e externos. Então, isso é uma questão importantíssima para começar a desenvolver o que a gente chama de um plano de emergência. E o plano de emergência, ele não é só para atuação numa situação de emergência. O plano de emergência, ele cobre, como eu falei, nem da conservação preventiva, as ações preventivas. Assim como eu falo, com a brigada de incêndio, ele não está lá só para apagar o fogo, ele está lá para fazer ações de prevenção no dia a dia, para evitar que o fogo comece, que o fogo aconteça. Então, a gente tem que ter, basicamente, são pessoas para identificar essas questões todas e fazer ações preventivas. Antecipar, portanto, os efeitos potenciais dessas ações, dessas vulnerabilidades. Indicar como preveni-los. Portanto, a prevenção é a nossa maior aliada nessa questão. Atribuir responsabilidades. Aí vem uma questão muito importante do plano de emergência, que são as pessoas, nada mais do que isso. as pessoas são muito importantes. Eu sempre falo, desde o faxaneiro que vai limpar lá as estantes onde estão guardados os acervos em uma reserva técnica, que ele é que vai descobrir se tem lá um cocôzinho de algum inseto que comeu algum acervo. Quem vai fazer isso é a pessoa que está limpando, não é você que vai lá no dia a dia fazer esse tipo de trabalho. Tem tarefas e cada um tem sua responsabilidade. então os recursos humanos são muito importantes e atribui responsabilidade. Cada um tem o seu papel a desempenhar. E tem que ter também, para as situações mais complicadas, um plano de ação e recuperação em caso de emergência. E sim, ocorreu uma emergência. O que faremos quando ocorre uma emergência? Claro, vai depender do tipo de emergência. Nós temos, então, que ter, portanto, identificada as nossas vulnerabilidades, nossos riscos e planejar planos de ação para essas emergências mais específicas. Tem algumas que são básicas, incêndio, fogo é uma delas. E outras que precisam ser, então, identificadas claramente. Então, coisas básicas que vão desde como identificar riscos. Isso aqui são depósitos de um museu. o da direita é um depósito de tintas. O pessoal que faz manutenção do museu vai pintar lá os painéis. O da esquerda tem materiais para fazer restauros e avaliação das molduras de gravuras. Mas são condições que você vê que isso está dentro do museu. Pode estar dentro do museu um negócio desse? Se está, ele tem que estar protegido, fechadinho, lacrado, uma situação que, se ocorrer alguma coisa, ele não vai sair desse espaço. São coisas que precisamos ter uma sensibilidade para entender. Isso aqui também é dentro de um outro museu. Asselhações elétricas, coisa básica. Estão boas? Não estão? Como é que temos que resolver essas questões? Aquele da direita, na verdade, é um forro de um telhado, de um teto, de uma área de exposições. O que são aquelas coisinhas pretas? É um chá moscado de curto-circuito elétrico. Gente, não é um sinal de que isso aqui tem que ser resolvido de alguma forma? O museu estava aberto e funcionava desse jeito. Falei, gente do céu. Então, são questões, lá de esquerda é mais complicado ainda, porque dentro da reserva técnica, vocês estão vendo que é uma área de reserva técnica, tem aquelas telinhas, e é uma pessoa que tinha lá um aquecedor de marmita com lâmpada, uma caixinha com lâmpada e você põe comida lá em cima, a lâmpada, aquelas que aquecem, hoje a gente tem poucas, incandescentes, estão quase banidas, mas é uma lâmpada incandescente, esquentando marmita dentro de uma área que supostamente é de reserva técnica. Então, são coisas assim, você fala, mas como uma pessoa que trabalha dentro faz uma coisa dessa? Então, há falta de uma conscientização básica do que é, o que a gente pode e não pode fazer em uma área como essa? E qual é o seu papel dentro dessa área? Então, estou indo para frente. Então, só para lembrar de questões, que isso aqui também é uma parte dela dentro da reserva técnica, mas você vê a seio, coisa de limpeza, de manter as coisas em ordem, como é que a gente tem que tomar cuidado com as coisas básicas? Então, a gente tem que trabalhar muito, desde o básico até as questões mais sofisticadas, o leque é muito grande, mas a gente precisa. Então, a gente precisa falar em prevenção, eliminar riscos, reduzir seus efeitos potenciais, tanto as pessoas, funcionários como visitantes, coleção e outros bens, estar pronto, preparar o pessoal, fornecer infraestrutura para lidar com a emergência, resposta, prevenir a ocorrência rápida dos danos, limitar as perdas e recuperação. que é o que a gente não quer fazer, não quer esperar que chegue a esse ponto de precisar recuperar, mas, eventualmente, vamos precisar preparar, treinar pessoal para desempenhar funções no processo de recuperação de danos que podem ocorrer ao local e ao acervo. o plano de emergência tem que incluir uma definição de quando, qual tipo de procedimento a gente precisa acionar, com qual nível de profundidade, para quem a gente precisa comunicar a emergência, determinando seu andamento, início, andamento e término. Precisamos ter, para isso, uma questão de definição organizacional nas três áreas, a primeira é institucional, então, a gente tem que ter, claro, o papel das equipes de emergência, não só numa situação, na situação preventiva, não só também na mitigação, como organizar uma base de operações após uma emergência, como organizar uma base de comunicação e de relações públicas, que é uma coisa também importante, a gente tem que prestar contas para a comunidade, para a sociedade, então, isso precisa acontecer. De pessoal, recursos humanos, quando retirar, quem decide o que fazer, como estabelecer um abrigo de emergência, prover cuidados, se for necessário, comunicar com a equipe de funcionários voluntários, com as famílias na emergência e comunicar especialistas externos e solicitar ajuda, suporte técnico. Isso é importante também, esse tipo de encontro, acho importante, essa organização de ajuda mútua entre museus é uma questão também muito importante para essas situações de emergência. Recursos humanos, então, é muito importante. Outra questão em relação a coleções e os edifícios, quando deslocar? Uma decisão muito importante, difícil, quando é que eu tiro uma coleção daquele lugar? Quais eu tiro primeiro? Já pensaram nisso? O que eu tiro? Qual a minha prioridade? Onde elas estão? Estão na exposição? Estão em uma reserva? Como é que eu faço para tirar aquilo? Eu tenho onde deixar? Porque não basta só tirar, eu preciso colocar em algum lugar. Tirar para deixar na calçada? Não, não posso. Eu vou tirar e vou deixar em outro lugar. Onde eu vou guardar isso? Como é que eu vou avaliar esses danos? Como é que eu vou proteger o meu edifício em uma situação de emergência? e quais são os suprimentos necessários para eu fazer isso? O que eu tenho que providenciar? Como eu falei ali, da chuva no Museu Paulista, o que eu tenho que providenciar para efetivamente conseguir diminuir essa situação? Bom, então, a gente tem aí, para ter efetividade, o plano de emergência precisa de um apoio muito grande institucional, que é dizer isso. é uma consciência e uma necessidade, o diretor do museu, os coordenadores, os dirigentes precisam ter ciência da necessidade de ter um plano de emergência, com o apoio do poder público, dos funcionários de todos os níveis. O plano de emergência tem que ser simples, tem que focar as principais situações emergenciais, potenciais de emergência, ser flexível o suficiente para acomodar situações imprevistas e ser realístico. isso aí, a gente tem que entender o que nós temos na instituição, o que podemos fazer para que isso aconteça. E ser testado regularmente. Não vale a pena todo o trabalho de montar um plano e engavetá-lo, deixá-lo na estante, ninguém mais lê, ninguém mais revisa, ninguém mais pratica, como a questão de situações de incêndio. A gente fala, não adianta só esperar o incêndio ocorrer, a gente tem que ter treinamento. O treinamento é muito importante. A revisão do plano de emergência continuamente é muito importante. Nós temos rotatividade de pessoas, podemos ter mudança dos espaços, então, a gente precisa ter isso sempre muito bem colocado. Então, a gente precisa dessa organização toda. Formação de equipes, dentro e fora do museu, integração, eventualmente, com o corpo de bombeiros, com defesa civil, para algumas situações mais críticas, a gente tem que contar com outros museus, outras pessoas de outros museus que possam também ajudar. Então, tudo isso precisa ser muito bem coordenado e integrado. E o papel das pessoas é muito importante. Os conservadores, principalmente, e os conservadores responsáveis pelo acervo nas várias escalas da hierarquia, precisam ser as pessoas também que vão participar de uma forma muito ativa nessa questão. Precisamos, então, de uma ação integrada, porque sem um plano de emergência, a gente vai ter sempre mais perdas. Se a gente não tiver como mitigá-las, diminuir, prevenir, teremos grandes perdas. E lembrando de novo, falando em incêndio, a água é um dos inimigos, mas a gente tem que ter também, para várias situações, cuidados especiais. E o deslocamento sem proteção, ela pode resultar em outras perdas. Então, a gente precisa entender muito bem o que a gente vai fazer com os acervos em uma situação de emergência. Estou acabando aqui. Então, o descompromisso pode causar muitos prejuízos e perdas irrecuperáveis. São o papel das pessoas que estão envolvidas, principalmente os conservadores, responsáveis pelas instituições, em uma ação coordenada para elaborar um plano de emergência para quem não tem. E também revisá-los permanentemente. Para quem tem, é muito importante, envolvendo todas as pessoas. Como eu falei, desde a faxineira até o diretor. Desde a pessoa que vai lá fazer um trabalho muito básico, seguranças, até os mais... as pessoas mais... em uma posição mais hierárquica, altamente hierárquica. Bom, uma referência que eu queria colocar para fazer plano de emergência é esse livro do GATT Institute, GATT Conservation, Que Building an Emergency Plan. Ela tem vários procedimentos, tem exemplos de planos de emergência, de como foram executados em vários museus. É um livro eletrônico disponível. Vocês podem procurar que ele está disponível no site. Em português, nós temos esses dois, que são muito mais simples do que aquele, mas que fala também de uma forma mais básica e interessante, começando por esse verdinho, que acho que é o que a Roberta falou que ela leu pela primeira vez sobre esse assunto. É um livro traduzido também com o apoio da EDUSP e da Fundação da Vite, sobre segurança de museus. E esse da direita é um livro também coordenado pelo Ibram, escrito por mim e por Kátia Moreira, que também trata desse assunto. Todos eletrônicos, vocês encontram eles digitalizados digitais nos sites também. Temos mais um outro antigo que chama Administração de Emergência. Esse livro também, eu acho que tem formato digital, ele fala também sobre essas questões, é um livro também traduzido, que vocês podem encontrar de uma série, quem é mais antigo conhece essa publicação também. Só para dar uma lembrança sobre essa questão, o plano de emergência, a importância dele, e até, eu não tenho esse levantamento, não sei se o pessoal aqui tem, de quantos museus têm plano de emergência prontos e quantos fazem a sua manutenção e a sua revisão periódica, quantos fazem simulações de emergências para treinar os seus funcionários. São coisas muito importantes. Vocês vão ter alguma coisa mais sobre isso amanhã, com o Cláudio. Então, vai ser importante, interessante vocês verem isso também. Muito obrigada pela atenção. Nós pedimos que vocês encaminhem as perguntas, mas a gente vai prosseguir com a apresentação da França e de Marie, e no final a gente agrupa todas e responde conjuntamente. Boa noite. Eu gostaria de primeiro de agradecer a todos os organizadores por me aqui. Eu estou feliz de estar aqui. Obrigado por sua apoio. E eu vou tentar ser breve. Eu sei que nós estamos passando por um tempo, e eu gostaria de estar entre vocês e o lunch. Mas vamos falar brevemente. E isso foi uma boa introdução porque você vai ver como emergência plans são importante. Eu não vou falar sobre isso, mas vou tentar dar uma visão de como a nossa área desenvolveu muito, 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 em os últimos seis, setem anos, máximo, onde a World Heritage Comunidade está tentando de suporte seus colegas em todo o mundo. Primeiro, meu nome é França e Marais. I'm from Canada. I usually need to say that because my name is France and ICOM is based in Paris where I'm located, but I'm not French. I have the pleasure at ICOM of running the programs and partnership department that is in charge of the international public service mission. But first, a quick note about what ICOM is because I don't think everybody knows exactly the breadth of ICOM. This morning, I just discovered we have 37,000 members and not 36,000. It keeps growing. ICOM is an NGO, a non-governmental organization that was created at the same time as UNESCO. ICOM preexisted UNESCO as early as the 1920s in a more inter-ministerial form, but in 1946 when they created UNESCO, they thought that ICOM should become a non-governmental body based in France according to French law and could be the operational body, professional body of UNESCO on all issues pertaining to museum. So we do work in partnership with UNESCO, but we are a completely independent organization. And that is a strength in the situation we're going to be talking in, which is conflict and war. So I was saying that we have international public service mission. So other than supporting our members, which is of course our first priority, we develop standards, not only emergency plan or conservation standard, but ethical standard and all kinds of standards related to the museum profession. We build capacity. We have an important training and capacity building program. We have an international training center in China, but we also have regional training on different kinds, including on emergency preparedness and response. And the third and main focus of my talk will be the protecting cultural heritage at risk in emergency and from illicit traffic and cultural goods. So if you will allow me, I will start with protecting heritage and emergency, and then I will slide on to fighting illicit traffic and cultural goods because it is always one of the first collateral damage, if I may say, or one of the first effects of conflicts and instability and emergency, including natural disasters, is that cultural objects are very vulnerable and this is when they get looted and traded illegally. So I need to mention this because Brazil played such a vital, important role in leading this. The latest international instrument we have on museums is the UNESCO recommendation on museums. It was adopted in November 2015 by all the 195 countries that are members to UNESCO, unanimously adopted. And in this document, the ICOM code of ethics and the ICOM definition of a museum have been enshrined as the international references. And if you refer to this text, you will find things that relate to cultural property protection and also to the duty that states need to support their museum in carrying out their mission and their mandate. So it does remind states of their responsibilities towards museums. Our main instrument, everything we do is based on the ICOM code of ethics for a museum. And it's important to state, that's why it's in capital, it's a minimum standard. It is really not the growl that you need to attain if you're very virtuous, but it's the main basic professional and ethical standards you need to observe as a museum professional. It's translated into 38 languages. They keep growing also just like the members. It's subordinate to national codes, but many countries have included it in their museum law. So it means as a soft law tool, it does become a legal tool. So that's very important. And as I said, it's enshrined in the latest recommendation on museum. So usually we say desperate times call for desperate measures, but this time, desperate times call for serious measures. We will see how rapidly evolving situation around the world has enabled us to get public support at the highest level for cultural property protection. Because in the past, when we, people doing our work would only talk amongst ourselves, it would be a cultural concern. People were only concerned about it for cultural reasons, not thinking it had political, financial implications, security matters, including terrorism, as we will see now. So the bad news is the situation is very, very dramatic in many countries. But the good news is we're not alone anymore. I'm showing this not to toot ICOM's own horn, but to show that now the level of discussion at which cultural property protection is being brought is the G7. So the seven most industrialized countries of the world held their first ministerial meeting on museums, sorry, on culture. So never before had the G7 met just to talk about culture. They meet, the ministers meet to talk about economy, to talk about security. And now, the situation in the Middle East, but in other countries where cultural property is destroyed and looted has brought their attention enough to say, well, we will hold one special meeting of ministers of culture. And ICOM was the only NGO convened at the expert table to talk about cultural property protection. So I'm saying this because we need to understand that there's a momentum right now. There's been some UN resolutions that only talk of cultural property. The Security Council of the UN has tackled the issue. So it's important that we realize that I'm glad that this roundtable, this Encontro Polista, de Museo, is talking about this topic because it really is important that we don't let go and that we make sure we keep them accountable. We used to talk about museum security and about museum safety because, of course, it's important to keep collections safe and secure from theft, from destruction, from water damages and fire, etc. But now, we need to talk a lot more about disaster risk preparedness and response. And initially, ICOM used to do that in natural disasters because since the Second World War, we had not been in a situation where there was warfare and where we had to salvage and protect heritage in conflict. So we had been mainly working in natural disasters. I was just back from Turkey because it's an area where there's a lot of earthquakes. they have an emergency plan and they're much, much prepared. Their contingency plan are all around natural disasters and this is great news. But we also need to now think about how do we protect cultural property in conflict and war. And professionals doing our work, we're not prepared for this. We need to change our techniques. We needed to change the way we work. And this example is a good one. This picture is from the Museum of Islamic Art in Cairo. And Cairo was really the beginning of what we called the Arab Spring and one of the beginning, the main incident where we started working only in conflict. And ICOM has a disaster relief task force. I will explain it after very quickly. But we monitor disaster. So when a natural catastrophe happens, it's usually fairly easy to assess the damages. Where are the museums located? What are their collections? Are they safe? Is their staff safe? But when we were in a situation like the one in January 2011 in Cairo, assessing the damages, trying to get a picture of the situation became very difficult because usually the people who would provide us with the information, whether they be from the government or from the news outlet, were not providing the same information. there were misinformation, and a lot of political disturbance that didn't enable us to get a clear picture very quickly. So the strength of ICOM being it's networked, we have a committee on Egyptology, so it was easier for us to get information from the ground. But still, it was the first wake-up call for us to say we need to change our monitoring techniques because this is a new situation we're faced with. And then natural disasters is what we call l'instanté in French. It's a moment where you assess, you evaluate, and then you can respond or decide what needs to be done next. When you're in conflict, civil war, warfare, the situation changes every day. It's moving and then it goes on. So ICOM develops museum watch list and using this tool in the Syrian conflict, it became 60 page long. It was not appropriate anymore because we needed to keep it updated all the time. So this is what I mention when I say we needed to change our practice and our work. Very quickly about this, but what we do is monitor, help museum prepare. So we've been doing very little preparedness in the last six years because we've only been reacting to conflict. This is the terrible part is that we haven't been able to help museum prepare. We've only been reacting and responding. So how do museums help each other out? How do we bring museums back from the brink of disasters? First, the, as I said, risk mitigation part is important. ICOM has had a museum emergency program for a long time, but it hasn't been adapted to war conflict or civil uprisal. So we're going to need to adapt it, but it's something that is still available to the museum community. Then our response. ICOM is part of the Blue Shield. The Blue Shield is called the cultural equivalent of the Red Cross, but that's a long dream. it's only on concept, meaning that we save objects in emergency, contrary to saving lives as the Red Cross does. But the Blue Shield is not 150 years old. It's much more recent. It was created in 1996, and it's been enshrined in the second protocol of the AIG convention. It was first founded by the main four international non-governmental organization. ICOM for museum, ICOM us for monuments and site, IFLA for libraries, and ICA for archives. Now, very recently, last year, the Blue Shield expanded with its national committee. There were two organizations, ANCBS and ICBS. It's technical, but they've joined forces. So in September, in Vienna, the new Blue Shield will host its first general assembly, and we really hope that this network, which was mainly working on the basis of subsidiarity, meaning what one of the founding four would do, would complement the mandate of the Blue Shield. Now, we really hope that this organization will have its own structure and will professionalize. but the main mandate of the organization is to liaise with the military, is to translate into military terms and military action the protection of cultural property. It's not to, to subsidize, to substitute itself, sorry, to one of the four organizations' work, but it really needs to have its own field and area of work which includes military work and also civil-military cooperation and cross-sectorial cooperation. ICOM was one of the first organizations of its kind, if not the first, to create a task force, a disaster relief task force at the time, right after the Asian tsunami. It's now called the Disaster Risk Management Committee exactly to correspond to what I was saying would be the change in the practice. But it was created at the time because when the tsunami arrived, so many museums were destroyed, small museums that were not national museums. And although Japan's capacity in disaster risk management is immense, it did not necessarily cover those small, little, non-national museum and private museums that really needed help and salvage. And to our surprise, the world museum community came to us and said individuals, museum professional, institutions, say, we really want to help. here's money, here's capacity, here's goodwill. So that's why ICOM thought that there was a momentum to create a real task force that would not only respond and support but would also be solidary. Because recently, for example, in Haiti, they had another earthquake. And the first thing we did was write to them to say, are you okay? Do you need anything? Is your cultural heritage destroyed? And many of them in other countries have said the same, is that in those most disastrous moments in the first few hours, what counts is to know that you are not alone. And basically, it's not enough to do just that, but we must not neglect it because it's a really important part, which is solidarity among museum professionals. So I said we draft museum watch list and in the past, we've contributed to the Blue Shields no strike list. and this is when, for example, in Libya, when you know that a no-fly zone will be observed, so that means there will be bombing, we need to get to the military very quickly, a list of the main cultural heritage site that must not be destroyed and must be preserved. And in Libya, it worked really well. But that means you have to choose. There are difficult decisions to make, but you have to choose. Not choosing means not protecting anything, and this is not what we want to do. The previous presentation made us think, especially at the end when it comes to emergency plan, we really need to involve other bodies. We need to involve other first responders. We need to liaise with them because, again, we can't do it alone. We can't stay among cultural property protection people. We must expand to humanitarian help, security, IT specialists, because they've been doing this all their life, and they can help us to be more effective. And within the Blue Shield, we organized a first conference in 2011 in Seoul. And there's a Seoul declaration, you can look it up, on the protection of cultural heritage. And it stresses the importance of joint mobilization of all the resources and partnership, meaning we can't do this alone. And this declaration also emphasizes the need to create an international fund. and this year we've had the French and the Emirati that created an international fund for cultural heritage in danger. So things are really improving and moving along. Now, if you'll allow me, I have 13 minutes left, I will talk about elicit traffic because it is a direct collateral damage. It's a direct effect of disasters and conflict. Whenever there's a failed state, whenever there's instability, first things that suffers are the cultural heritage sites and places of conservation. So why should museums worry about it? Because museums are the only places of conservation that suffer twice from it, meaning you can be affected by theft. You're a place where valuable objects are stored. Your museum could be vandalized or destroyed or be affected by theft. but you could also host objects that have been illicitly trafficked. Hopefully, you will do that unwillingly, meaning you will buy something that has fake provenance or a donor, which is a collector, will have collected shady objects and not knowingly, you will agree to have them in your collection, meaning you will have to start talking about return and restitution. You may have legal issues. So it's really something museums need to worry about. Why is ICOM tackling this? It's been doing it for decades. We haven't only been doing this because it got trendy, fortunately. We're the only NGO, part of the economic and social council group on illicit traffic. The other five all are international organization, meaning intergovernmental, because they either have if you here Unidroit and UNESCO both have a convention, the 1970 and the 1995 convention that deals with it and Interpol and World Customs are law enforcement and UNODC also has a convention that was added to the group later because the Palermo convention deals with this too. So I said that the G7 is talking about it, the UN Security Council issued a resolution so can we stop talking and start acting because this is the only way we will get results. But how do we tackle this? What do we do? Usually I say the three most important solutions are inventory, inventory, and inventory. And for that there's an international standard and guideline called Object ID for object identification. So we need to make sure that we use this standard when we inventory any collection because if something gets stolen it can be put immediately on the Interpol database. The Interpol database is compatible with object ID standard. ICOM created an international observatory on illicit traffic and I just want to show you if you look up the page of Brazil for example you will see very quickly what international convention your country has ratified, who are the main actors, so Ibrahim is the first one in there, and what are the resources. There's certainly some things missing there, that's why I show it to you, so please don't hesitate to send it to us so we can upload it. When we created the observatory, I'll just go back to it quickly, the idea was we thought there was nothing on the topic. Organizations were saying that illicit traffic was the third largest grossing crime in the world, but there was no empirical data, there was no scientific data to back it up, so I wasn't comfortable repeating this. I wanted to know what were the numbers, but the reality was there were no numbers because only a small group of people in Interpol and in national governments worry and care about this. This is about to change thanks to, unfortunately, the critical situation right now, but the idea of the observatory was we need to exchange information, we need to share intelligence with police and customs and amongst the experts and when we need to collect data as much as we can. We issued a publication, you can find it online, it's distributed freely, there are articles on how do we create fake provenance, what is the internet market for illicit antiquities and a portrait of the situation, there's an article on Latin America, on the Middle East, on different parts of the world and this guy on the cover, the fire Buddha, is a good example of how joint efforts can really lead to result. The last article of the book is a case study from UK where Scotland Yard gave really clear indication that they should use the Afghan Red List, I come as an Afghan Red List, to systematically check what was coming in from Pakistan, Afghanistan, the subregion. Two years later, they returned 1,500 objects to the Kabul Museum, thanks to an MOU with the British Museum. So it's important to know that alone we can't do this, but if police partner with museums, with customs, and with other organizations, we can have great results because when there's a will, there's a way. So what is the Red List? I'll talk about briefly because I've heard there's been some interest in Brazil about a Red List and I want to quickly explain what it is exactly. I'll go back to this. It's a list of categories of types of objects because the art market used to tell us that they need lists, they need lists of objects. What they meant was list of actual stolen objects but when we know that 90% if not more of the illicitly trafficked object have never been inventory, they've been brutally taken from a site, an archaeological site or a place of conservation, we're not inventory, we don't have a photo, it wasn't reported as stolen to police, so how do we get them a list? We can't. What we do know is what types of objects are A, at risk. So that's what I call the risk factor. there are three criteria to enter objects on the red list. If it's been from a place that we know has been looted or is unstable or is at risk, it can be included. But it needs to meet a second criteria, the legal factor. Is it protected by national legislation? Hence, the importance of developing very strong national legislation. The reason why there's a German federal government image there, is because Germany just passed a very strong national law to implement a 1970 convention. And for the first time in history, the ICOM red list made it into national legislation. So article 44 of the new German law says any type of object that is included on the ICOM red list must be submitted to enhance due diligence. So this is very important. Without the law, it's very hard to protect objects. But the third and really most important key criterion is the market factor. If there's not a market for these objects, they're not at risk. They won't be looted. They may be at risk of being damaged or degraded or abandoned, but they're not at risk of being looted if nobody's buying in the end. We really need to keep that in mind. No buyers, no looters. So they do help police identify really easily with lots of images the types of objects that they should be on the lookout for because otherwise it's hard for non-professionals to know what to look for. So they're distributed to customs police and any type of market-oriented place and they help identify, seize, and eventually return object. This is just a quick example. It was on sale. This object is very, very, very similar, almost identical to one of the objects on our latest red list which is on West Africa and an auction house put on sale a sale for African material and this object was listed. It was immediately flagged because it's so obvious. It looks like the object on the red list. Having the red list to support it really helps convince the auction house that we will need more information on provenance and proof of legality. 24 hours after it was flagged it was removed from the sale. So we just asked where does this come from? What are the property titles? Instead of getting an answer it was removed from the sale. The sale still went on but without this object. This is a print screen. I had done a print screen by Abbott. I know that these things don't stay online very long but it's just to show you that we keep doing those lists because they actually work. We have 16 that concern 36 countries and they've been translated into many, many languages and we're receiving more requests for more languages meaning that customs agents from all over the world want to use them. In the past we used to translate them only into the source countries language and the market countries language but now that it's a global phenomenon and these objects will transit anywhere around the world it does make sense to have them in many other languages. they work. This is something that can only come from Syrenaika in Libya because of the stylistic features and it was spotted in the UK because it was featured on the red list it was very easy to identify it will now be returned. I've talked about this while developing a new online tool with image recognition and I would really like us to understand the importance of due diligence as a requirement although it's not a requirement by law except now in Germany thanks to this new law but also ethical practice so usually people only want to know if an object is authentic they really don't care about the other aspects so legality of course is key but is it ethical? is it ethical today to buy an object from Syria asking the question is answering the question I will conclude by some kind of ray of hope to show you that no matter how desperate the situation may look in certain countries there is a sign that things are changing our relationship to the objects are really improving we're starting to see cultural objects not just as mere objects but as items that come from somewhere and that getting them to us has had an impact this is one of the many anonymous packages that museums in Europe have been receiving lately the program on museum received two in the same year anonymous package and inside cuneiform tablets people saying I have this at home I shouldn't have this I now understand please take it keep it or return it of course the museum returns it to the source country and it increases cooperation but also trust being transparent with the source country really really helps I'm mentioning this because we've had cases also in France where 15 years ago probably museums would have been keen on accepting these objects in their collection now there's no way they would do that but also the fact that individuals we also have people calling us saying I'm going to buy this I've seen it on the ICOM red list what should I do so it's very new to us that the awareness raising is spreading to the general public and the really last word and I will be within my time is we must never forget for whom we work because this is a sign this is an image that was taken in Mali during the conflict when the jihadists had destroyed mausoleums in Timbuktu had looted some of the manuscript who most of them were saved were coming down and we thought for a while that they would be coming into Bamako the director of the museum was calling us looking at ways to exfiltrate the collection this is something we do a lot we're posed with these questions that are very difficult to answer and that bear an enormous responsibility but we try to advise these museum directors what to do if their collection is put at immediate risk of course the museum did not have a contingency plan or an emergency plan and the director said you know what I'm worried about the most is not that my museum would be attacked we could find a way to try to secure the collection but he was thinking of what happened at the Cairo Museum where people created a human chain around the museum and the fact that it showed that the people had ownership to their museum that they felt this belonged to us to them and this was part of them was a real awakening and a good surprise so he was thinking of that and he said I'm not worried that my community my surrounding community people that are in the vicinity of the museum I'm not worried that they won't protect us I'm worried that they would attack us because not because I would lose the collection and this is what really moved me he said because it would mean who have I been working for for the past 25 years if my community if the people who live around the museum and who I'm supposed to serve every day don't think that this place is important enough to protect it and even more so think that this place could be destroyed or looted so it was really for me it was really moving but it's really important for us to go back and then we held a workshop in West Africa to show museums how to work with their communities to develop meaningful exhibition that really have a meaning for the communities also and of which they can feel that they're a bigger part of thank you so much now I'll pass good morning good morning good morning good afternoon good morning good morning Eu queria muito parabenizar o PPM, a Secretaria, pela realização desse nono encontro paulista de museus. Acho que a temática aqui dessa mesa em especial e do encontro como um todo, acho que vários aqui já problematizaram a pertinência. E acho que tem a ver com a própria realização do encontro, numa perspectiva que aponta bem essa mesa e que, em políticas públicas, a gente tem que atuar numa perspectiva de continuidade. Menciono nisso porque, claro, a gente sabe os esforços que estão sendo empenhados pela Secretaria, pela equipe da UPPM, para a realização desse encontro e a participação aqui de todos. A gente sabe que o encontro é uma grande mobilização de profissionais de todo o Estado de São Paulo, alguns também de fora do Estado. O deslocamento muitas vezes não é simples, mas, de fato, a gente vê mais um encontro paulista, este nona edição, sendo realizado. É, de fato, é uma satisfação, eu mesma que pude acompanhar muito de perto esse histórico. Me coube aqui um papel de que eles chamaram de debatedora. Na verdade, eu pensei em trazer só alguns contextos bem pontuais, gerais, um pouco para situar aqui as questões que essa mesa pretende problematizar. Conversando com a Roberta, a gente acha que é bastante importante a gente ter a oportunidade de fazer uma reflexão para as questões nossas mais locais. Muitas vezes, quando a gente vê a França falando, parece que é um contexto distante, em especial quando a gente fala nessa dimensão de conflitos, contextos militarizados, guerras. Não é tanto afeito a um contexto aqui nacional, mas, claro, é que também o Brasil se coloca intrinsecamente nesse contexto de questões de questões de bens ilícitos, de riscos. E aí eu acho que, de fato, essa primeira pontuação da França no sentido de uma chamada de atenção que funciona, acho que é uma mensagem bem importante e também a perspectiva que a Rosária apontou muito bem, uma perspectiva de planejamento para, de fato, a gente alcançar a tão almejada efetividade das nossas ações em termos de segurança dos nossos acervos e dos nossos museus. Então, basicamente, queria muito chamar a atenção que, embora seja uma mesa com recorte bem amplo, acho que já tiveram aqui uma quantidade de informações enormes. É muito bom que essa mesa, como outras aqui deste encontro, estão sendo gravadas e serão, em breve, disponibilizadas no site do CISEM. Acho que é um material que vocês podem, juntamente com as apresentações, que também estarão anexadas, retornarem a essas informações, mas, de fato, como a questão de segurança. A partir dessa perspectiva de uma ação preventiva, planejada, eu diria também preditiva, corretiva, que são outros termos aí que surgem no contexto quando a gente fala em segurança, são fundamentais para o nosso olhar quando dizem respeito às nossas preocupações ligadas às nossas edificações e acervos. Então, um pouco contextualizar essa discussão, eu acho que essa mesa o faz muito bem dentro da proposta aqui desse nono encontro paulista de museus. Claro é que, em uma primeira dimensão, parece que é um chamado emergencial, digamos assim, a partir de sinistros recentes. Acho que a Rosária mostrou algumas imagens que sempre são chocantes. Eu sempre revejo aquela imagem do Man lá atrás, já há tantas décadas, mas como ainda mobiliza e, claro, é muito mais recentemente, aqui em São Paulo, um incêndio do Museu da Língua Portuguesa, que, de fato, mobilizou novamente nossas mentes, corações e essa chamada de atenção da importância desse debate. Muito rapidamente, queria trazer também, para além dessa chamada de atenção do tema, um breve contexto, um tanto, claro, a partir da própria minha trajetória, da minha experiência, mas que tem a ver aqui com a trajetória, como tem sido tratado no âmbito do Estado de São Paulo, em especial do governo do Estado de São Paulo, em relação a essas questões. A UPPM, na Secretaria da Cultura, como vocês sabem, já há muitos anos, tem dois comitês que estão relacionados a esses assuntos. Um comitê de infraestrutura, que é coordenado pela Roberta, e um comitê de política de acervo, que é coordenado atualmente pela Taina Rios. Esses comitês que tratam especificamente dos temas ligados aqui a essa mesa, e de que forma que o comitê trata disso. A partir do estabelecimento de diretrizes, por meio de documentos de política de acervo, por exemplo, dentro dos próprios planos de trabalho de cada um dos museus da Secretaria, que acabam sendo planos de trabalho referência para os museus, e também estão amplamente disponibilizados no portal da transparência da Secretaria da Cultura. Uma atuação muito forte, historicamente estabelecida no âmbito de capacitação de profissionais. Acho que grande parte de vocês aqui presentes já participou de diversas palestras, oficinas, e amanhã também teremos aí, integrando aqui a programação do encontro, um conjunto de palestras e oficinas em parceria com o CPF SESC. E também a disseminação de boas práticas, em especial por meio de tradução de publicações. Acho que a Secretaria ainda está devendo nessa área de infraestrutura. Quando eu estava lá na Secretaria, eu e a Roberta, a gente discutiu ali várias possibilidades que acabaram ainda, não aconteceram, mas certamente virão. A Rosária indicou alguns documentos de referência, todos disponibilizados online, e parte deles em português, que vale muito a pena revisitar ou conhecer, são boas fontes de referência para quem ainda não começou a se dedicar a esse assunto. Mas na Secretaria, na UPPM, já há um conjunto grande de publicações, algumas delas traduzidas, que são publicações estrangeiras ou desenvolvidas aqui na área de acervos. E agora, mais recentemente, a gente tem no âmbito da Secretaria o lançamento do Cadastro Estadual de Museus, que também oportunamente nesse encontro vai ser mais amplamente debatido, e no cadastro há dois eixos que diretamente estão relacionados à temática que a gente está discutindo aqui nessa mesa. Um eixo que é o eixo de gestão e governança, que inclui toda a parte de infraestrutura, e o segundo eixo de salvaguarda de acervo. Então, o que é importante é o cadastro, e chamando muito para adesão de todos os museus do Estado de São Paulo para esse cadastro, que é um pouco o que a Rosária apontou, ou a France, também, na perspectiva de que a gente possa, a partir das informações que estarão consolidadas no cadastro, a gente ter mais claro os contextos que estamos atuando, e, portanto, também a própria Secretaria poder atuar melhor numa perspectiva de quais linhas de ação para que, de fato, possa contribuir melhor para os nossos contextos museológicos aqui no Estado. O ICOM Brasil, eu sou membro do Conselho Construtivo do ICOM Brasil, acho que a France já deu várias informações importantes sobre o ICOM. O ICOM Brasil é também um comitê nacional muito atuante e que tem levantado o tema muito fortemente ligado à segurança, inclusive com todo o esforço recente de formalização do Blue Shield Brasil, que agora já está com um site recente lançado, vale visitar, que é o blue shield.com.br. Eu acho que também nos painéis digitais tem um dos painéis que se refere ao Blue Shield Brasil, que vai ficar passando aí no saguão em looping com mais informações e muito chamando aí para a possibilidade de interessados para se filiarem ao Blue Shield. No site tem todas as informações e a France também pôde nos esclarecer vários aspectos relacionados às mudanças recentes no âmbito do Blue Shield Internacional. Então, achei importante brevemente mencionar aí essas iniciativas, essas ações, muito no sentido de que, sem dúvida, acho que espelhando o setor museológico como um todo, muito se avançou também nessas dimensões ligadas às reflexões ou mesmo ações ligadas à segurança. Mas também, claro, é, e acho que cada um de vocês deve estar refletindo nos seus contextos específicos, há muitos desafios. E, portanto, essa dimensão de ter uma chamada de atenção permanente é fundamental porque é um contexto que a gente sabe que são desafios em que há efetivamente patrimônios em risco, muitas vezes as nossas edificações bastante fragilizadas e, portanto, a nossa atenção é absolutamente importante. E aí, agora, já trazendo um pouco para a perspectiva de a gente finalmente chegar aí nas perguntas, acho que foi uma oportunidade também importante as duas palestrantes, que reiteram os agradecimentos, acho que duas profissionais com trajetórias muito significativas ligadas ao tema, né? E acho que foram bastante complementares aí nas informações e nos apontamentos e reflexões que puderam trazer aqui brevemente nessa mesa, né? E, no caso da Rosária, acho muito importante essa ênfase que a Rosária traz nessa dimensão de conservação preventiva e o aspecto de planejamento como um ponto fundamental, né? E aí, um pouco, a minha reflexão e depois, eventualmente, a Rosária possa comentar um pouquinho mais juntamente com as perguntas, né? Dizem respeito, até te adiantado um pouquinho com ela, a questão, ela já falou, né? Da necessidade de um plano que não fique só no papel, né? Que, de fato, um plano que seja efetivamente apropriado, né? Pelas diferentes instâncias institucionais, né? E também uma dimensão permanente de treinamento, mas, de fato, fiquei nessa reflexão de, talvez, quais as metodologias para esse desenvolvimento desse plano, né? Que talvez possa ser mencionado aqui, para essa perspectiva de uma efetividade, de uma efetiva apropriação, né? Falo isso porque, muitas vezes, a gente sabe que a gente tem museus de pequeno porte, né? Com equipes mínimas, que, às vezes, acabam fazendo um esforço que é muito louvável e, às vezes, hercúleo do desenvolvimento de um plano, de uma atenção relacionada à questão de segurança, mas que, no final, fica ali sem interlocução, quase isolado, né? Então, de que forma a gente pode, de fato, construir planos mais articulados e que, lá na ponta, efetivamente, possam ser melhor apropriados, né? E uma segunda questão, que daí é muito uma reflexão pessoal, diz respeito à questão se há necessidade de ajustes nas legislações e normas vigentes, né? A gente sabe que também tem uma alteração permanente, né? Mas também acho que, da perspectiva nossa, a gente tem pouca interlocução em relação a isso e, lá na ponta, o que acaba acontecendo, a nossa enorme dificuldade de atendimento às questões normativas, né? Digo isso em especial, o nosso problema crônico de não conseguir obtenção de alvarás, de AVCBs, né? Queria até parabenizar o pessoal do Museu da Diversidade Sexual, que conseguiu, né? Enfim, o seu AVCB recentemente, mas é muito numa perspectiva... Tentando trazer, né? Muito para um debate aqui, concreto, dos nossos desafios cotidianos à frente das nossas instituições, né? Em relação à France, queria muito apontar um aspecto que, quando eu fui preparar aqui um pouco para essa mesa, assim, que eu já tinha visto numa outra fala, que está disponível na internet, inclusive, que é um hangout, um desses... Dessas discussões na internet, que foi promovida pelo ICOM Canadá, que a France participou, ela já fazia menção a uma questão da dimensão ética mesmo, de nós profissionais, relativamente a essa dimensão de segurança, de tráfico ilícito de bens, né? Um pouco nessa ideia de que é uma questão que, muitas vezes, a gente olha de um viés, digamos, mais do âmbito técnico, né? E de uma dimensão de como fazer o desenvolvimento de um plano adequado, o treinamento adequado das equipes, enfim. Mas, de fato, é interessante pensar que se inicia primordialmente a partir de uma perspectiva de um posicionamento ético de nós profissionais dentro dos museus e como isso, individualmente, depois coletivamente, podem definir também uma ação efetiva na proteção dos nossos bens bastante significativa, né? Acho que grande parte das minhas questões, acho que a fala da France foi muito efetiva, né? Que eu tinha dúvidas mesmo sobre a questão da própria, questão recente aí das articulações novas relativamente ao Blue Shield. Acho que a França já deu todas as respostas, mas também fiquem à disposição, caso permaneçam, para também trazerem os seus próprios questionamentos. Em relação ao próprio Red List, né? Que acho importante, daí, trazendo um pouco a questão do Red List, no Red List América Latina, há duas tipologias de objetos relacionados ao contexto brasileiro, que são as urnas amazônicas e também as imaginárias coloniais, né? As esculturas sacras coloniais, né? Então, em grande parte, reflete aí, em especial, as esculturas sacras coloniais um contexto de preocupação recorrente aqui no Estado de São Paulo, o que sabemos, né? Então, acho que também vale a pena dar uma olhada, como vale a pena também verificar a página do Observatório de Tráfico Ilícito de Bens, né? Que a França também indicou na apresentação delas, que tem a página do Brasil, né? Acho que tem sugestões que a gente vai poder encaminhar para a atualização dos links, mas que, de fato, enfim, acho que vale a pena, como um contexto mais geral de entendimento também, como se processam esses riscos, né? Nessa escala do mercado de arte, que é também, né? Numa dimensão global, não somente local, né? Então, na verdade, não eram perguntas propriamente, né? Eram muito apontamentos aí, aí eu deixo à vontade. Só queria mencionar um último aspecto que eu acho bem importante, que fez parte aqui da apresentação da França, e que é muito, quando ela mencionou a questão do Red List, uma relação inicial também, né? Acho que são dois pontos bem primordiais que a França apontou, que é a questão ética, como eu já mencionei, e uma questão dos inventários, né? Então, também a gente sempre discute a questão da necessidade de inventários, né? As dificuldades, então, como isso permanece como importância, né? E aí, ainda, mesmo nesse contexto mais global, como essa questão primeira dos inventários, do registro aí dos nossos acervos, dos nossos objetos museológicos, é importante, né? Inclusive nessa dimensão de segurança. Então, são mais comentários gerais, como eu mencionei. Então, eu queria deixar à vontade a Rosária e a França para comentarem, complementarem, dentro desses pontos que eu levantei, como acharem adequado, de fato, enquanto também as questões aí do público vão sendo encaminhadas aqui para a mesa. Então, muito obrigada. Eu gostaria de adicionar algo de o que Renata já disse. Se nós estamos fazendo risk assessment para museus, nós sabemos que a primeira coisa que a museu tem e uma das mais precioso, se não a mais precioso, que a museu tem, é não realmente a coleção, é a reputação, porque é sido proven agora que museus são um dos mais confiados instituições no mundo. Nós somos mais confiados do que muitos outros instituições porque nós somos conhecidos como trabalhar no histórico e ser muito relevante intelectualmente, mas também ethicamente. Então, se você for a assessoração, trabalhar no risco e não ethicamente é algo que pode muito, 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 se você nãoessionou, você pode muito, 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 se você for a visitação. Nós, de course, queremos, de fato, que você é claro aliga e ethicamente porque você acredita que é a lá coisa e é importante, mas, de qualquer forma, você precisa fazer isso para proteger a cemão. Porque a cemão é o que é o maior é a cemão. Isso é o que te dá visitantes, isso é o que te dá sponsors e partners. É realmente importante. Eu só queria estressar isso, porque, quando há um problema ético ou legal, a reputação do museu fica rapidamente tarnada. Já respondendo um pouquinho aos comentários da Renata, a questão da implantação de planos de emergência. Esse é um tópico bastante desafiador. Na verdade, não existe uma fórmula mágica, como tudo que é mais complexo. Precisamos elaborar de uma forma adequada. Isso depende muito, efetivamente, das características da instituição, do tamanho dela, da formação organizacional e dos recursos humanos que ela tem, do tipo de acervo. Não existe uma forma mágica. Aquele primeiro livro que coloquei, do Gat Institute, mostra exemplos de vários museus de tamanhos diferentes e com riscos diferentes. Então, mostra situações diferentes e exemplificado. Por isso que acho interessante dar uma olhadinha, que pode ajudar na estruturação de um plano de emergência. O que é bastante efetivo, que já tivemos algumas experiências no Brasil, são workshops para a elaboração de plano de emergência. Tivemos alguns, acho que um ou dois, que a Vite organizou há muito tempo atrás, quando ela estava ativa, da qual participei como uma das colaboradoras, para ajudar os museus a pensar nessa questão e multiplicar essa ideia do plano de emergência. E cada um trazendo a sua dificuldade, a sua estrutura de instituição, conseguimos desenvolver algumas coisas. Então, acho que isso é realmente uma questão de trabalhar. Talvez seja uma atividade que possa ser desenvolvida, um workshop específico para a elaboração de plano de emergência. Uma questão para ajudar no começo, um pontapé inicial para o desenvolvimento de plano de emergência. Em relação a legislações e normas para serem seguidas, acessibilidade a uma, que vai ter um painel daqui a pouco, depois do almoço. O outro, segurança contra incêndio. Temos uma regulamentação estadual, no caso do Corpo de Bombeiros. A área de segurança patrimonial é que não existe regulamentação nessa área. Então, ficamos um pouco mais desemparados e a mercê é um pouco dos consultores na área de patrimonial. No entanto, de segurança contra incêndio, existe a regulamentação do Corpo de Bombeiros. Eu vi na programação que vocês vão ter. Tem um workshop amanhã com o Major... Agora esqueci o nome dele. Mas eu conheço o Major Bicuto. Major Bicuto, que vai explicar um pouco como funciona essa questão no Corpo de Bombeiros, que devem ajudar vocês também a orientar um pouquinho mais. A dificuldade é, novamente, que as edificações são muito específicas, os acervos são muito específicos. Então, sempre é um desafio aprovar, como o professor Jorge Schwartz comentou, celebrou o AVCB do Museu Lázaro Segal. Eu acompanho o Lázaro Segal há mais de 15 anos. E, realmente, desde aquela época, a gente vem tentando e ele finalmente, com a equipe, conseguiu um grande esforço a aprovação do Corpo de Bombeiros, que é um vai e volta muito grande e tem um estresse envolvido em termos de... do Corpo de Bombeiros nos entender e vice-versa. Mas é um desafio bastante grande e também, assim como isso faz parte do plano de emergência, já ter as condições mínimas de segurança para poder, depois, melhorar as condições internas. Então, são desafios realmente muito grandes que precisam ser enfrentados com muita coragem e perseverança. já chegaram algumas questões aqui. Então, acho que a gente só vai conseguir, pelo tempo, fazer duas rodadas de questões. Então, vou fazer a primeira. Então, quem quiser ainda fazer questões, é a última oportunidade. Escrevam e encaminham aí para as recepcionistas. Na verdade, tem um conjunto meio diversificado de questões. Então, não tem muito como exatamente agrupá-las. Eu vou lê-las aqui na sequência. Mais direcionada para a professora Rosária, tem a questão de qual é a importância da vistoria técnica de segurança em exposições temporárias nos museus brasileiros. Então, mais especificamente de ter algum tipo de vistoria técnica em exposições temporárias. E aí faz um PS aqui, um comentário, que não basta o museu estar conforme o AVCB. Quem fez é o arquiteto Altamir Fonseca. E depois, deixa eu só fazer na sequência. E depois também, acho que daí a Roberta pode ajudar aqui a responder às questões ligadas à AVCB, de novo. Como eu mencionei, é um assunto aí, acho que de preocupação. Não sei se para a França e para quem está traduzindo, o AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, as questões de AVCB e licença de funcionamento dos museus são problemas. Que ações práticas a secretaria está tomando em relação a isso? E aí tem uma terceira pergunta, mas ligada à questão de plano de conservação preventiva. Então, não sei se a Rosária, eu sei que não é a área específica dela. Talvez isso possa depois ser direcionada para alguém mais numa área de conservação de acervo. Mas é alguém do Museu Índia Vanuir querendo um pouco saber dos procedimentos ligados à conservação de acervo em áreas expositivas e acervos em empréstimo. Então, não sei se tem aí procedimentos, recomendações que possam ser indicadas. E aí, mais diferencionada para a França, a questão do, no contexto de tráfico ilícito de bens, a pessoa está interessada em saber qual é a importância de uma fiscalização, tanto na entrada quanto na saída desses bens. porque no contexto brasileiro, a pessoa não se identificou aqui, menciona que a fiscalização, no caso do Brasil, ela, no âmbito da entrada dos objetos, ela é realizada mais no âmbito de uma fiscalização alfandegária tributária, não tanto da perspectiva de tráfico ilícito. E esta perspectiva de tráfico ilícito é mais realizada no âmbito da saída desses bens, quando esses bens saem do Brasil. Inclusive, isso tem uma normativa específica no âmbito do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio. Então, talvez, eu sugira que a França possa começar respondendo e depois a Rosária, que vai ter um conjunto de respostas mais longas. Sim, obrigada. É uma pergunta muito boa, porque é muito acúrate. Eu menciono a lei da Alemanha. E, normalmente, na Europa, por exemplo, há certificados de exportação. Então, antes de um objeto sair da França, por exemplo, o governo da França precisa dizer que isso não é um tráfico nacional, que pode sair do país. mas ainda não é necessário para import certificação. Então, o que a França espera sobre o francês cultural heritagem ou sobre o cultural heritagem do país, não é necessário de outros países. Então, a nova lei da Alemanha vai ter import certificado e export certificado, querendo que, se você quiser importar um objeto Iraque para a Alemanha, mesmo se ele estiver deixando do Brasil, se ele não estiver deixando do Iraque, ele vai requestar do Iraque e autorização. Então, isso é major. É um contrainte. E há um motivo para isso. É para limitar o trafico. Mas a questão sobre import e export certificado, sobre tax evasão, temos que entender que, a maioria das vezes, quando estamos conseguindo a seize o objeto, ou a stoppa de pessoas que estamos tentando ilícita de traficar, é geralmente baseada em falsas declarações. Porque é muito difícil, às vezes, para testar se isso é legal ou não, mas se alguém está tentando trazendo algo muito valioso e diz que é só custo de 500 dólares, isso é usualmente, quando eles chamam ICOM, eles oferecem uma expertise, e se diz que isso é autêntico, isso tem muito mais valor, eles estão capazes de at least que eles estão tentando. Então, import e export certificado são muito importante em proteger a cultural heritagem, não só de proteger a nossa heritagem, mas se você impõe isso em seu país, você está ajudando a proteger a cultural heritagem do mundo. É uma boa prática, mas não é apresentada. Por exemplo, o sacro Hopi Native American material está sendo soldado cada ano, em França, duas a ano, em Drouau, e as pessoas sempre perguntam, como eles foram fora da U.S., porque se a U.S. não tem export certificado antes de sair do país, e a França não tem import certificado, então é muito mais fácil para essas coisas para ser vendidas ilegalmente, não éticamente, mas ilegalmente, conforme a lei franca. Então, esses certificados seriam uma prática muito boa em todos os lugares. Bem, vou tentar responder pelo menos duas delas. Isso aqui eu vou deixar para Roberto o problema. Bom, sobre a vistoria técnica de segurança, na verdade, exposições temporárias, acho que aí tem um procedimento anterior que a gente tem discutido para os museus, que é a questão de... Se você tem exposições temporárias, você tem uma condição que não é a condição, é uma condição de mudança, uma dinâmica de mudança maior do que uma exposição permanente, portanto, ela precisa ter um cuidado na sua instalação, e o que precisa ter é um procedimento do próprio museu para isso. O museu tem que dizer, principalmente se a exposição temporária vem de fora, que é muito comum, que condições o museu tem para receber essa exposição, e o que a pessoa que vai montar essa exposição pode ou não pode fazer. Isso é uma primeira questão importante que acho que precisa ser levantada, que é a questão do museu saber qual a limitação que ela tem para receber alguma coisa, e colocar essa limitação e também as condições para que a pessoa possa entrar para fazer uma exposição, entrar com uma montagem, por exemplo. porque isso eventualmente pode trazer risco, que você não sabe. Então, procedimentos são muito importantes. O museu precisa saber a sua condição, a capacidade elétrica, de ar-condicionado, todas as situações, onde pode pregar, onde não pode pregar alguma coisa, pode furar parede, pode quebrar, pode abrir, pode pôr painel, não pode colar o chão, pode furar o chão. tudo isso precisa ser muito bem estabelecido, definido pelo próprio museu para as suas exposições e para quem vai trazer exposições eventualmente de fora para dentro do museu, que muitas vezes vem com mão de obra terceirizada. Então, precisa ter uma atenção muito grande para essas questões de como se instalam exposições. Então, essa vistoria não é só na aprovação final, mas eu acho que é durante a instalação dessa exposição como um todo, e também as verificações temporárias precisam ser feitas diariamente ou semanalmente, aí depende muito da condição do local, precisa ser feita uma observação para verificar se não há um acréscimo de risco dentro daquele espaço que pode acarretar um problema maior para o museu como um todo. Então, essa é uma questão bastante importante e muito relevante. Acho que essa é uma questão que precisamos pensar sempre também. nesses procedimentos muito claros de como montar e desmontar, inclusive, e manter uma exposição temporária dentro dos nossos espaços. Então, acho que não sei se respondi, mas, como falo aqui, não basta ter o AVC-B. O AVC-B é uma parte dele. Agora, se vê uma exposição que põe um obstáculo na frente do extintor ou do hidrante, tapa uma sinalização de saída, coisas desse tipo, ou obstrui um spray, Winkler, sei lá, qualquer coisa desse tipo não pode acontecer. O procedimento tem que estar muito claro de que isso não pode acontecer a favor da exposição, a favor da segurança que temos que trabalhar todo o tempo. Acho que essa é uma questão. A outra, a questão do empréstimo, acho que aí é um... Como garantimos a segurança no empréstimo, isso é uma questão de um procedimento que precisa ter, que eu conheço, acho que existem procedimentos protocolados já. na hora do empréstimo, tem que levar um courrier junto, tem que estar acompanhando, o acervo vai com alguém, alguém tem que ir junto acompanhar toda a viagem dele e a instalação nele no local, para ver as condições em que esse acervo está sendo colocado em outro ambiente. Isso tem que ter todo um... Tem um protocolo para isso, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que existe um protocolo de cuidado, tanto de colocação e instalação, como de retirada e transporte de volta. E isso é importantíssimo, eu acho que precisa ser garantido. E na área expositiva, como eu disse, para mim a verificação, uma é diária, do dia a dia, verificar qualquer mudança, que a gente pode passar abatido, um vandalismo, uma coisa que pode começar pequena e precisa ser verificada dia a dia, o que está acontecendo. E essa questão de ter pessoas monitorando é muito importante, seja diretamente, seja por câmeras, indiretamente, mas o monitoramento constante é uma questão que nem sempre temos recursos para isso, mas de uma forma ideal seria importante, e não tendo, a gente precisa achar formas de fazer isso rotineiramente, com o recurso que a gente tem. É isso? Obrigada. A pergunta é, as questões de AVCB, licença de funcionamento dos museus, são problemas. Que ações práticas a SEC está tomando? Desde 2008, quando nós começamos a trabalhar, nós colocamos como uma ação no plano de trabalho que faz parte do contrato de gestão com as organizações sociais, a obtenção do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. não é uma ação de curto prazo. O AVCB não é um documento simples de se obter. Alguns edifícios precisaram de reformas, outros de apenas algumas ações. Na época, nós tínhamos 17 edifícios e nenhum AVCB. desses 17, 4 foram municipalizados, outros 3 vieram. Então, hoje nós temos 16 edifícios. Desses 16, 14 possuem o AVCB. O que não possui é o Museu da Língua e um outro edifício que é tombado nas 3 instâncias de preservação. E, neste momento, a gente tenta aprovar a colocação de corrimãos nas rampas, que é uma solicitação do Corpo de Bombeiros. Não é um impeditivo, a gente tramita nas 3 instâncias, que é o COMPRESP, o CONDEFAT e o IFAN. Se for recusado, a gente vai ao Corpo de Bombeiros, negocia alguma outra medida e a gente dá continuidade ao processo. Então, é um processo longo. Ele faz parte, hoje, do nosso plano de trabalho. O Alvará é um processo que vem seguinte ao AVCB. Então, todos os que já têm AVCB, os 14 edifícios, trabalham para a obtenção do Alvará. Alguns já possuem o Alvará de funcionamento. E todas as medidas de rotina também. A gente, principalmente, no caso do Museu da Língua, viu que o AVCB é necessário, mas que ele não é suficiente. Complementando a resposta da doutora Rosária, em uma reunião que tivemos no Corpo de Bombeiros, também fizemos esse mesmo questionamento. Se o Museu da Língua teria sofrido incêndio, ainda que com o AVCB. A resposta que nós recebemos foi que sim, teria. Havia uma exposição de curta duração lá e que, provavelmente, a causa foi num curto circuito. Então, o AVCB, antes nós poderíamos dizer que estávamos tranquilos. De 16 edifícios, 14 tem o AVCB. Outros dois terão em breve. Mas não é motivo para estarmos tranquilos. É só mais um passo. E nós aprendemos duramente isso. Mas faz parte do nosso plano de trabalho, tanto o AVCB quanto o Alvará. A organização do evento pediu para a gente encerrar. Acho que muita gente também já está saindo para o almoço. Avançou, de fato, no horário. Só queria finalizar aqui no sentido de que a questão de segurança envolve, de fato, essa consciência de que há sempre vulnerabilidade. Então, o debate é fundamental. Acho que a mesa procurou trazer aqui os elementos de como isso está sendo trazido no contexto atual, tanto no âmbito nacional e internacional, como, de fato, é uma temática que está na pauta e demanda a nossa chamada de atenção. Então, queria agradecer muito o convite, a presença, e aí vamos dar prosseguimento ao evento. Muito obrigada. Agradecemos a plateia e as palestrantes. Agradecemos especialmente o Blue Shield Brasil, Comitê Brasileiro do Escudo Azul e o IUCOM Brasil, que permitiram o contato e o Consulado Francês de São Paulo pela parceria que garantiu a vinda da Sra. França de Marri. Anunciamos ainda que, no dia 21 de junho, a Sra. França de Marri falará em reunião específica no Blue Shield Brasil, Comitê Brasileiro do Escudo Azul, que acontecerá no Museu de Arte Contemporânea da USP. Faremos agora uma pausa para o almoço, lembrando que retornaremos pontualmente às 14h30 neste teatro, com a continuidade da programação, que terá ainda no período da tarde a mesa de debate, a acessibilidade do patrimônio museológico, lembrando a todos que devolvam seus equipamentos de tradução simultânea, pois não será utilizado na parte da tarde. Sugestões de locais para o almoço podem ser encontradas na sacola que foi entregue durante credenciamento. Lembramos ainda que, no saguão do café, no andar superior do teatro, estão os painéis digitais selecionados, casos de museus da capital e do interior do estado que tratam do tema trabalhando neste encontro paulista de museus. Até breve. Legenda Adriana Zanotto